O meu canto é de amor e paz O meu canto é de amor e paz Vão tratar a natureza nunca mais Sou pantaneiro, valente e guerreiro Essência desse povo brasileiro Vacinação, vacinação do meu Brasil No solo dessa pátria mais gentil Voa meu cunho e mostra para o mundo O recanto da linda razão Pantanal aos olhos de Corumbá